Ai, 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 oh meu Deus que coisa boa, ai, 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 é beijar uma coroa Eu gosto de falar pouco pra não falar nada à toa, chuva grossa é tempestade, chuva fina é garoa Dizem que a banela velha é que faz comida boa, mas a coisa mais gostoso é beijar uma coroa Ai, 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 oh meu Deus que coisa boa, ai, 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 é beijar uma coroa Ai, 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 oh meu Deus que coisa boa, ai, 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 é beijar uma coroa Trabalhar não é comigo, gosto de viver na boa, eu gosto de pescaria, mas não ato de canoa Gosto de churrasquear uma caninha de leitoa, gosto de chegar em casa e beijar minha coroa Ai, 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 oh meu Deus que coisa boa, ai, 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 é beijar uma coroa Ai, 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 oh meu Deus que coisa boa, ai, 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 é beijar uma coroa Pra fazer moda bem feita da trabalho a gente soa e a laranja pra ser doce tem que ser laranja e oa Mas tudo que é demais, vai e não a gente enjoa, só não pode enjoar, não beijo de uma coroa Ai, 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 oh meu Deus que coisa boa, ai, 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 é beijar uma coroa Ai, 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 oh meu Deus que coisa boa, ai, 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 é beijar uma coroa Terminando esses versos eu termino falando assim, dizendo para as coroa pra não esquecer de mim Só não me dá muita bola se não acontece assim, eu posso até dar o treco e vocês matam o velhinho Ai, 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 oh meu Deus que coisa boa, ai, 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 é beijar uma coroa Ai, 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 oh meu Deus que coisa boa, ai, 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 é beijar uma coroa